O programa Cheque Sexta Básica Gestante é uma iniciativa do governo do Maranhão que tem beneficiado diversas gestantes em todo o estado. Ao todo, 28 municípios aderiram ao programa. Hoje aconteceu no município de Tumtum a solenidade de entrega do Cheque Sexta Básica Gestante que beneficiou 31 gestantes aqui do município somente nesta data. A solenidade aconteceu hoje pela manhã e na ocasião o prefeito Tema aqui da cidade de Tumtum anunciou ainda um valor extra de 500 reais que foi concedido pela prefeitura às gestantes que além de ajudar nos gastos, beneficia também cada uma das contempladas para que dê um incentivo para que elas possam fazer o pré-natal. Este é um programa do governo do estado, o governador Flávio Dino através da Secretaria de Saúde do estado implantou esse programa Sexta Básica Gestante onde cada gestante vai receber um cheque de 100 reais durante nove meses isso não é o valor do dinheiro em si, mas que a gestante entenda de fazer as consultas durante a gravidez isso previne o aborto, isso previne outras doenças durante a gravidez e portanto quero aqui aproveitar e parabenizar o governador Flávio Dino e também o município, também através, nós estamos também deixando nos próximos 30 dias essas gestantes receberão do município um cheque de 500 reais de uma vez só não vai ser parcelado, o município também vai incentivar através de um cheque no valor de 500 reais. Isso é uma ajuda das mulheres gestantes, que muitas delas são pessoas humildes, simples mas sempre dizendo que o valor, não é o valor do dinheiro mas um valor de que elas se conscientizem das consultas durante a gravidez da importância que tem as consultas durante a gravidez Eu quero parabenizar o governador mais uma vez por essa iniciativa e também o incentivo que a prefeitura está dando a todas as gestantes que é aqui do município de Tontu No total, mais de 100 mulheres já foram beneficiadas pelo projeto O programa é de fundamental importância porque ele evita a prematuridade, evita a morte materna e também o incentivo do governo do estado, agora em parceria com o município para que melhore a qualidade de vida das gestantes e que ela mantenha um pré-natal de qualidade A maioria das gestantes não tem condições financeiras, então o programa veio para dar uma contribuição uma contribuição para que esse pré-natal seja realizado porque a maioria das gestantes não procuram a unidade básica de saúde Então com o incentivo elas procuram, entendeu? Porque isso vai ajudar muito durante a gestação e até após o quarto Bruna foi uma das contempladas pelo programa Ela diz que o valor ajuda nos gastos e ainda incentiva as gestantes a visitar regularmente o seu médico É muito importante para ajudar a gente com o bebê, para fazer compras também com o nascimento, com fraldas E também é importante para incentivar as gestantes a fazer o pré-natal do bebê Começar cedo, eu conheci o meu com seis semanas, eu não sabia a respeito do cheque Quando eu cheguei lá foi que a enfermeira me informou Porque assim, é um gasto com o bebê que vem sem nada, né? Aí a gente precisa de muito dinheiro para fazer todo o enxovar, aí é uma ajuda muito grande Agradecer ao governo que fez, ao nosso gestor, doutor Tema, ao coordenador e também a enfermeira que me informou Porque eu não sabia, ela que me explicou como funcionava, fez o meu cadastro e eu fui contemplada Para os médicos, essa foi uma iniciativa importante para que essas mulheres tenham um parto tranquilo Para a gente enquanto profissional isso é muito importante, por quê? Porque a gente consegue fazer um pré-natal bem feito, a gente consegue fazer com que a adesão da gestante no esquema do pré-natal E com isso a gente consegue evitar muitos fatores que no decorrer da gestação a gente pode evitar para que ela tenha um parto mais seguro Então, esse incentivo para nós profissionais é muito válido, para quê? Para que a gente tenha essa segurança também Então, para a gente isso é um ganho muito grande Porque podemos fazer um trabalho legal, podemos fazer um trabalho em que a gente consiga evitar que um bebê nasça com algum problema Que a gente poderia ter evitado durante a gestação Então, com esse incentivo faz com que elas nos procurem todo mês Porque é um fator que todo mês tem uma consulta Então, isso faz com que a gente fique com um pré-natal muito mais seguro E tenha muito mais chances de ter um bebê saudável no final da gestação, na hora do parto E que isso se estende depois do parto também, no puerpério Por até três meses, né? Que a gente vai ter o cheque, são três meses depois do parto E o puerpério vai até 48 dias depois do parto Então, para a gente isso é um ganho muito válido, para a gente enquanto profissional Enquanto eu sou médica exclusiva da estratégia, então eu acompanho as gestantes de toda a área Então, para mim, é um ganho, é como se fosse um ganho para mim também Então, para mim, é como se fosse um ganho, é como se fosse um ganho